E há três meses atrás, a gente começou a trabalhar alguns valores em que a gente acredita. O primeiro valor foi a gentileza, o segundo valor foi a solidariedade e agora a gratidão. Quando foi nesse mês a gratidão, a gente pensou em fazer um jantar. E aí a gente ligou pro Fábio, você tá com a gente desde o começo, cara, vai ter que abraçar a causa. O pai dele me pensou duas vezes, cara. Então, assim, foi uma atitude humana, muito bonita, sem nenhum tipo de exigência quanto à promoção de nada. E hoje tá lindo, o que o Dom Garcia se dispôs a oferecer, cara, entregou muito mais. Essa vontade de oferecer, de se doar, é que a gente precisa mostrar pra sociedade. Então hoje tá sendo um exemplo, né, são 36 empresas que acreditaram no projeto. Então é um agradecimento enorme que eu tenho. Dom Garcia, muito obrigado. E a parceria do Dom Garcia nesse evento que fala que o amor tem que estar em ação. De fato, o amor é uma ação. Prova de amor é serviço. É servido pelo Dom Garcia num evento de música clássica, com uma vontade de ajudar como essa. Só faz a gente reconhecer mais ainda a excelência desse buffet, que é tradicionalíssimo aqui em Cachoeiro. Quando a gente fala de Dom Garcia, a gente fala de referência. Então, todos os bufês que eu vou e que o Dom Garcia está, eu já sei que é o Dom Garcia, pelo atendimento, pela qualidade. O buffet Dom Garcia já é uma empresa tradicional na nossa cidade. Eu acho que todo cachoeirense conhece a qualidade do serviço, a excelência dos alimentos. E pra gente é uma honra tê-lo aqui nesse evento. Nada melhor do que um buffet incrível como o Dom Garcia, que cachoeirense que não aprecia e não é encantado com esse buffet, né. Então eu acho que deu uma aprimorada bem bacana pro evento. Pro projeto Casa Verde, iniciativas como essa são muito importantes. Os parceiros como o Dom Garcia, neste momento, são fundamentais. Porque a gente sabe quem sabe fazer bem. E aí, quando a gente consegue justamente esse parceiro com a gente, as coisas tomam proporções maiores do que a gente imaginava. E estamos encerrando o ano com chave de ouro, em cima desse evento, que eu acredito sim, é corpo, alma e coração. Aquele coração que tem pra amar o que faz, aquela alma que tem para ter fé no que faz. E o corpo, pra se sacrificar um pouquinho. Mas vale a pena trabalhar para alguém que precisa e se sente satisfeito com o nosso trabalho. A gente, em parceria com a Maple Bear, com todos os outros fornecedores, tenho certeza que a gente consegue promover um desenvolvimento sustentável pra cidade, tanto econômico quanto socialmente. Dom Garcia Buffet O que é 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 o que é. O que é 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 o que é. Tchau, tchau.